A chegada da primavera é inspiradora, porque a gente consegue assim ó, usar mais cores, mais estampas, não é Eliane? E hoje nós vamos mostrar a primavera, um pouquinho das tendências de primavera aqui da Uber, que veste do 44 ao 54. Essa numeração as mulheres às vezes ficam um pouco confusas do que poder usar, não é Eliane? É verdade, o que é uma bobagem e um preconceito, né? Porque tudo depende do modelo do corpo, do formato corpo e tem que vir provar, é o que eu sempre pedi. Com certeza. E a gente tem que mandar um recado para as mulheres que usam tamanhos maiores, não é? Foi-se o tempo que existia aquele padrão, não é? É, é verdade. Que chamam de beleza, padrão de beleza. Eu não sei onde é que está o padrão de beleza numa mulher seca. Eu também não acho bonito, entendeu? Não é padrão de beleza, não é? Eu acho que a beleza, antes de qualquer coisa, é a gente se aceitar, a gente aceitar o tipo físico da gente. Ah, eu acho que a gente tem que se reconhecer, descobrir o corpo e ter que ser adequadamente. É isso. Eu acho que adequação é a melhor coisa para ativar a beleza, né? Não, e a gente, se a gente aceitando o tipo físico da gente, a gente já é meio caminhandado porque está bonita, não é? É, Eliane. Tu sabe, e que isso não acontece, Eliane, só com mulheres que estão acima do peso, mas com aquelas que também têm um peso muito baixo. São as que são piores, eu acho. Eu, por exemplo, eu sempre me incomodei porque eu achei que eu tinha as pernas finas. E eu fiquei meio grossa. Isso é uma coisa que eu me incomodava. Então, no momento que tu acaba aceitando e que tu acaba usando isso até como um ponto forte teu, eu acho que as coisas andam melhor. Eu acho bonito, Belatina, porque eu tenho a perna grossa, a gente sempre é assim, né? Pois é, então vamos trocar, né? Então, contente, nunca me incomoda. A gente vai no págico, manda cortar a metade da mulher. Então, tem que aprender, eu aprendi a disfarçar meu corpo. É isso aí. Como eu tenho a cintura fina, eu procuro acentuar a cintura, botar a pantalona, pantaculha e coisa que desce retinho, diminui a minha coxa. E esse é o grande segredo. Sabe? Então, a gente tem que aprender a se conhecer, ver o que vai valorizar, então fazer essas coisas. E eu te digo assim, que eu fico muito, eu fico até com pena, quando eu vejo mulher dizendo assim, ah não, eu vou usar isso quando eu chegar. Olha, a gente nem sabe se quando vai vir. É isso que eu acho. Então, eu acho que a gente tem que ser feliz hoje, usar hoje a moda, a nossa favor, é uma grande ferramenta. Eu acho que a gente faz um bem pra gente e pros outros. Com certeza. A gente tem que estar bonitas, acordar, ficar bonita, te olhar no espelho e te dizer, ah, eu fiz o melhor que pude pra ficar bonita e agradável pra mim e pros outros. Porque isso reflete nas pessoas, não adianta dizer que não, né? Quando chega abaixo da porta de alguém e tá a pessoa ainda com um chambre, dá um desânimo, a gente vê que a pessoa tá deprimida, entendeu? E a gente tem que estar up, tem que estar com aquele cabelozinho. Isso ajuda muito, eu acho. Deixa todo mundo muito melhor. E assim, ó gente, aproveite a moda pra usar como uma grande ferramenta pra... É, vamos parar de pensar que moda é fútil. Moda não tem nada de fútil, moda é pra fazer a pessoa se sentir bem, melhorar a autoestima. As coisas existem por uma razão, não é? Dizer, ah, porque depois fica aquela coisa, não posso gastar com moda, não posso gastar com moda. Não, tem que gastar com isso, se fazer bonita vai ficar muito melhor e vai ter o mundo de outra forma. Não, e até porque também as pessoas fazem uma leitura de ti, não é? Do teu perfil, de como tu é, através da forma que tu te veste. Então isso é muito importante, a gente parar na frente do espelho e se perguntar, será que a mensagem que eu estou passando é o que eu sou? Isso é super importante. Porque a gente cria sempre uma persona, né? Natural, de todo mundo, mas a persona que eu quero tem a ver com a gente. E Eliane, e vocês ajudam essas mulheres a se encontrar aqui na loja, não é? Ah, é o que a gente gosta, né, Carmen? E a gente separou tendências pra mostrar pra vocês, pra vocês verem que pode tudo, gente. Olha aqui, olha aqui. Olha que é existido. Aqui tem o que que tem de tendência a tudo? A estampa, a cor, o babado, olha o babadinho aqui, que tá muito na moda também. E os colares, os acessórios. E é um vestido que não marca nada. Não, ele é bárbaro. E mesmo pra aquela mulher que é mais mignon, ela também pode usar ou soltinho, ou com cinto, que ele vai cair super bem. Fica uma graça. E é um vestido assim... E é vestido, porque esse é um vestido que vai a qualquer lugar. Qualquer lugar. Esse aqui tu muda o sapato, ele tá, né, vai pro dia a dia. Aqui o jeans. O jeans já faz uma outra estação, que ele voltou com toda a força, não é? Tem coisas que não pegam muito numa estação e agora vem com força total. Ele tem muita força. Mas é aquele jeans, gente, a gente fala daquele levinho. É. O Tensel, que é um jeans bem amaciado. Ah, isso aqui é uma delícia. E bem levinho. Parece que a gente tá sem roupa. Olha que bonito o detalhe também. E os colares... E tu vê que é o jeans num vestido super arrumadinho, né? E o colar também. Os colares de acetato. E acetato. Tá super em alta. Que é a última moda. Bom. Outra tendência, tá bom? Eu adorei essa roupa, gente. Isso aqui, cara, nessa calça é tipo uma capra. Uma capra que fica super chique. Aqui não vai parecer tão bonito, mas no corpo fica lindo. Ela fica num comprimento aqui, ó. Veste bem. E com uma blusinha assim, ó. Olha o que é essa blusa. Olha aqui. E claro, gente, as pérolas, que é um acessório que não vai poder faltar no verão, não é? A pérola, ela dá aquele ar assim mais luxuosinho na roupa. E olha como fica legal. Então tu bota uma roupa bem despojada, uma pérola, eu acho muito bonito. E o bonito também é a gente fazer esse balanço, né? Esse contraponto. Com certeza. Da coisa bem esportiva, botar uma coisa que já dá uma coisa, né? Eu gosto muito disso. Que dá um toque de classe. Acho bem interessante. Bom, daí a gente fica sem palavras diante dessas férias. É, mas é contra que é do chicabana aqui, né? E que há alguns anos atrás, as mulheres que usavam tamanhos maiores imaginavam que ia ser impossível usar. E olha o que é essa estampa de maravilhosa. É lindo. Isso aqui é aquela mulher. Com um babado aqui. Sabe o que eu comento isso aqui, Karine? Isso aqui é um vestido para aquela mulher que gosta de ser mulher. Que não tem vergonha de aparecer. Porque a maioria quer se esconder, né? Não quer ficar... Olha só que lindo. Não é? Eu acho tão lindo tu ficar uma mulherona. Sair chique, bonita. Eu acho o máximo. E novamente, colar com bolas. Bolas pequenas, bolas grandes. Que é uma super tendência, não é? Tá lindo esse vestido. Esse vestido... E aqui tem o braço que fica um pouquinho de fora. Ah, eu não tinha visto esse detalhe, que eu amei. Olha aqui, gente. Que coisa mais chique. Então, quer dizer, só aparece a partezinha boa do braço. Bota boa, gente. Boa do braço. Essa aqui nós tínhamos visto com a pantacur. Essa também, isso. Com essa aqui, ó. A pantacur também é um outro tem que ter. É verdade. E que as mulheres maiores podem e devem usar. É verdade. Fica lindo. Ela é linda. Olha aqui. Essa camisa é um liozinho. E aqui a gente botou também acetato. Um colar de acetato de novo e mais um acessório fino, não é? Porque tu sabe que eu um pouquinho a coisa não gosto. Eu já sei. Mas fica lindo lá, gente. Olha que roupa chique. Que querno essa roupa. Finíssima, não é? É, eu adoro, né? Porque eu sou suspeita. Bem resolvida. Bem resolvida. Uma lá de pantacur que eu amo. Bem resolvida, não é, Eliane? É verdade. Não só bem resolvida, como bem nascida também. É. Bem casada. Bem casada. Bem nascida. Vamos lá. A gente já tá na fase do bem nascida. A gente não precisa de homem, né? Pra ficar bem na fita. Olhem o que é esse chemise, gente. Isso aqui dá pra usar de saída de praia. Dá pra usar ele só como vestido. E dá pra usar ele como camisa também. Nesse tom hortência com branco também. Que teve uma volta triunfal, não é, Eliane? Eu adoro essa cor. Ai, tem que chiquérrido. Eu também. Eu acho chique. Muito chique. Eu até já adquiri uma sandália dessa cor. Isso aqui, olha, isso aqui pra aquelas pelinhas que vão pra ponta. Depois isso aqui botar por cima. Bárbaro. Sai da praia, coloca. E o listrado sempre é chique, né? Nossa, imagina com uma bolsa de palha e um chapéu maravilhoso. Não, e daí a gente mostra aquele ali. E olhem esse. Esse aí é lindo. Esse é da cara da minha carne. Pode sim, gente. Porque os ombros ficam bonitos em qualquer tamanho, em qualquer mulher. Não é? É uma peça que os ombros, qualquer mulher pode usar de fora. Até uma mulher mais madura que ele sempre fica bem, né? Porque é uma parte que eu amoreço. Esse vestido me apaixonei. É lindo. Ele tem também uma cordinha que dá pra gente amarrar na cintura. O interessante é essa mistura do vestido. Não, eu adorei. É um vestido que tem todas as propostas pra alongar mesmo. Bom, o amarelo, que ele tá muito forte, amarelo, laranja. E aqui ele foi usado mais no acessório. O vestido tem um pouco de amarelo. Um pouco, mas eu acho que ele chama mais aqui o amarelo com o acessório. Então, essa aqui é uma dica super bacana das gurias. Quando tu não quer usar uma cor ou uma estampa, tu atualiza a tua roupa com um belo acessório. Eu acho que o acessório faz a diferença na roupa. Sim, tu pode atualizar qualquer roupa, deixar ela na moda como um acessório. E esse aqui também tem o babado e esse movimento embaixo, que também disfarça bastante a perna grossa. Não, tá show esse aí. Fica bem bonito. Isso aqui, ó, gente. Super terência, que é a calça clochar na nossa época. Se chamava de calça clochar. Que é aquela calça que ela fica, ela tem essa amarração e ela fica mais fofinha em cima, não é? E ajusta embaixo, mas essa calça deixa tão bem cara. É linda essa calça. E a gente pegou essa blusa aqui, maravilhosa pra compor. Que ela é um cetim, não é? Ela tem uma manga meio regular. A manga é um luxo. Linda. Olha aqui. E olha o que é um acessório, gente. E esse colar é uma loucura, né? Lindo. Eu acho, os tamanhos das bolas são diferentes. É. Nesse tom aqui que eu acho chiquérrimo, que tu pode usar com outras coisas, né? E assim, ó, gente, uma das tendências super fortes é o rosê. Esse é o rosê. O rosê. Que eu acho chiquérrimo, né? Eu também acho. E dentro dessa linha do rosê, a gente trouxe esse vestido. Todo geométrico, ó, em preto, branco e rosê. Que lindo isso aqui, né? E tá um luxo, rosa antigo, não é? É muito chique. Não, esse colar tá maravilhoso. Tá maravilhoso. E tu viu que ele é opaco? Que ele é... A bolsa são opacas. Tá lindo? Fica super elegante. É uma roupa bem estruturada. Olha aqui que lindo. Eu adoro roupa mais estruturada assim, porque não marca nada. Se tu quer esconder... Um pouquinho de cada tendência, né? Tem uma, acho que aqui é o básico... Faltou a gente falar que o macacão também é tendência. Ah, é? E tem. E que tem. Porque macacão é uma peça que eu acho também super chave. Que tu vestiu, tá pronto, e tu vai e sai pra rua. Muda o acessório e tá resolvida. Então tem o macacão ainda que também apostamos no macacão nesse verão. Gente, assim ó, pra quem está assistindo o nosso programa pela primeira vez, nós estamos gravando direto aqui da Uber. A Uber que é uma loja, uma boutique especializada em tamanhos maiores, do 44 ao 54, e que acompanha essa mulher agora, não é? Nessa fase de... Exatamente. De valorização. De valorização. Onde a mulher está se encontrando. O empoderamento da mulher, que eu acho que não... Que eu acho que tudo bem, tá na mão da palavra, mas que eu acho que a gente já se empoderou muito bem. Com certeza. A gente quer você aqui na Uber pra conhecer a loja e receber essa consultoria das meninas.